E aí, beleza? Eu tô aqui no San Janeiro, um dos maiores encontros de parkour do Brasil. Eu tô aqui com um dos organizadores do evento, o Barroche. E o evento acabou de começar e a galera já tá chegando, já tem bastante gente aí. Tem mais gente lá no fundo, não sei se dá pra ver direito. Olha lá, chegando um mano ali. E mano, esse encontro é fantástico, quem não conhece tem que conhecer. A partir desse vídeo vocês podem vir todo janeiro, começo de ano. E só reúne nego foda, sente o drama. Não sei se filmou porque eu tô aqui todo torto, né? Mas é isso aí, beleza? Então fica aí um pouquinho do que vai acontecer no Sanja. Falou! Tchau! 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 Até que tem bastante gente no encontro esse ano, tá bem da hora. Eita! Toca aí! Vai lá! O Vlog, tem que dar 3 mil views aí pro cara ganhar uns dólares, mano, pra investir no microfone aí, cara. Vamos colaborar aí, cara! Ué, você perguntou pra você falar uma foto aqui, velho? Eu vi ali, moto! Eu tava caralho, velho! É, moleque! Meu ano de dólar! Caralho! Caralho! Garrafa, take 2. Buscando alto. Via da Ruta tá longe. Ficou bem em Vlogs. Deixa ele se distrair. Vamos zoar a Ju agora. Ó, 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 arrastei na... Caralho, eu não fui. É a garrafa assassina. É a garrafa assassina rolando no vídeo. Vai cagar, vai cagar! Garrafa assassina. A garrafa ficando em pé. Relaxa, vai ficar bom no vídeo. Ai, mano, tá o sol do terror. E eu não vou treinar agora, não. Ainda tem os maluco que não para, não. Você quer tesoura pra quê? Esse maluco não tem limite, mano. Quando baixar o pau vai tourar. Mas tem os novinhos, novinho não tá nem aí, não. Esse é o Puga. Chegou! Eita porra! Olha o Muay Thai aqui, caralho! Pega ele! Vai! Ao vivo! O maluco tá com uma faca! O Bruno peidou na... Não! Caralho! Tadinho! Ah, pegou! Eita porra! Caralho! Tadinho! 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 Mas tá de boa porque os caras é experiente aí, mais de 12 anos de luta livre. E os caras tem bolacha aqui ó, bolacha premiada. O Bruno Nello tentou tirar os poderes do Sansão aqui. Quando tiver menos sol a gente treina, beleza? Falou! Tadinho! 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 Tchau, tchau. E aí, beleza? Agora a gente tá indo pro meio do mato treinar, porque aqui tá muito sol e ninguém tá aguentando. Posso aparecer no seu vlog? Você sempre aparece, Lava. Oi. Oi, eu sou o Ian. Oi, eu sou o Ian. Então é isso aí. Esse é o bungee jump de pé de goiaba. E aí você pega a goiaba. Xalau. Goiabinha. Ó. Seguido de banana. Para, chega, que ele demoliu. Bruno! Moleque. O Bruno é extremamente frio e calculista. Ele é o típico psicopata. Ai, 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 deixa aí. Macaco velho não pula em galho seco. Tava demorando. Muito louco treinar em árvore. Fala aí. Caralho, mano. Boa árvore. Vai, firuleta! Pegado em cima, tá? Boa! Boa! Vem cá, vem cá, vem cá também. Uh! Aqui, ó. Ainda bem que eu filmei seu vlog. Dá um depoimento sobre sua queda aí. Aproveitar aqui para aparecer. Vamos lá! aqui a partir do encontro que a galera tá girando aí ó girar com o pé no vídeo é uma beleza aqui ó rapaz que tanto e o menino virando mortal olha lá como ele está descalço depois corta o pé o pé vai chorando aí vai ter que amputar na cama que é lugar quente vai virar bicho perneta em vez de piruleta lá vai o rasta farói o boleto fazendo com a minha vida filma o meu aí também vai mais uma e ao e toma aluquice lá vem ele pirueta isso me joia ó esse aqui é o Ian o menino prodígio vai lá vira vai 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 gira gira ó vou girar aqui ó vai vira eita o bom é que tá filmando calice tenente ó aí manda um salve lá pro Luiz aí Luiz sente o drama aqui ó nossa que pedreiragem de humildade da porra falta de humildade isso aí não precisa disso caralho moleque é muita ignorância ah não flipei esse é o nano flip vai fazer o nano flip também coloca a mão por baixo caramba cara você é tipo o Wolverine colocou no lugar tá novo suave e aí estamos quase no final aqui do primeiro dia do encontro o sol baixou a galera tá treinando de boa tranquilona tem muita gente sentado trocando ideia comendo é infelizmente eu não vou poder ficar para o segundo dia do encontro que é domingo a gente vai treinar mais um pouquinho aqui eu acho que daqui a pouco eu vou ter que ir embora beleza então é isso aí falou eu sou eu sou janeiro man pegar estrada agora é quanto tempo de viagem Bruno uma hora e meia mais ou menos uma hora e meia de viagem agora até São Paulo a gente tava em São José dos Campos esse foi o evento teve é isso aí espero que tenham gostado é se inscreve aí dá um like para ajudar o canal que eu nunca pedi nenhum vídeo então tô pedindo agora beleza? beleza? e aí beleza? 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 beleza?